Falei, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamo Vasco aí com a baita notícia, né meu amigo? Além do jogo, claro, contra o São Paulo, hoje tivemos uma novidade muito importante envolvendo a SAP do Vasco, o empréstimo pesadíssimo que o Vasco deverá pegar para a próxima temporada, com o potencial novo dono da SAP, tendo em vista que o banco pode ser o novo dono da SAP do Vasco, potencial dono aí, quem sabe, no futuro. Vamos falar isso agora no nosso vídeo, vamos falar também aqui do jogo contra o São Paulo, provar a escalação, onde você vai poder assistir muita coisa, mas antes de começar eu deixo o likezão, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativem o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamo Vasco. Muito obrigado e a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, tamo junto. Bom pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o São Paulo lá no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, e esse jogo terá transmissão aí da Rede Globo e também do Premier Clubs. O Vasco volta a atuar em campo depois de uma longa pausa aí para a data FIFA. O Vasco que visa, claro, o final de semana, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas hoje terá esse compromisso tão importante aí também pelo Campeonato Brasileiro. Havia uma certa expectativa do Vasco poder poupar muitos jogadores para essa partida, mas a tendência é que o Vasco utilize o que tem de melhor nesse jogo contra o São Paulo. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí hoje com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, o Pumita Rodrigues sequer jogou ontem com a seleção do Uruguai, deverá ficar à disposição no banco de reservas, João Vitor e Maicon na zaga, Lucas Pitão na lateral esquerda, o meio campo formado por Hugo Moura, Juan Esposa ou Matheus Cocão, Felipe Coutinho ou Paê, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues ou Jean Davi e Verrete. Esse é o provável Vasco que deverá enfrentar o São Paulo logo mais às 9h45 da noite, como eu falei aí, jogo fora de casa, muito importante o Vasco voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro. Estamos vindo aí de uma péssima sequência de resultados, principalmente o último, né, cara, que foi o empate em São Januário contra o Juventude, um jogo que todo mundo esperava uma vitória do Vasco, para o Vasco continuar vivo ainda na luta pela Libertadores via Campeonato Brasileiro, porém a vitória não aconteceu. Ainda para piorar, ainda tivemos o Souza expulso de maneira infantil, né, no momento que o Vasco poderia conquistar a vitória contra o Juventude. Fora os jogadores lesionados, que a gente já sabe, Jair, Paulinho, David, Adson, o Estrela. Quem também vai ficar de fora é o Vitor Luiz, também teve uma lesão, mas ele está sendo preservado para o jogo contra o Atlético Mineiro, sequer foi relacionado para essa partida. E também, como a gente falou aí do Jair, havia uma expectativa do retorno dele, mas ele não foi relacionado para a partida de hoje. E a tendência é que o Vasco utilize esse time aí para essa partida, né, havia, como eu disse, uma expectativa de mesclar a equipe, mas pode acontecer, né, somente minutos antes da partida, quando sair a escalação oficial, que a gente vai ter a certeza da escalação do Vasco. Trouxemos aí para que o Vasco faça um bom jogo, que nenhum jogador tenha algum tipo de lesão, porque o jogo mais importante, na minha opinião, é o jogo de sábado, logicamente. Esse jogo aí, eu até falei, durante essa semana, eu iria com o Sub-20 do Vasco, cara. Ó, Campeonato Brasileiro, meu amigo. O Vasco tem mínima chance de ir para a Libertadores, depois do empate contra o Juventude, praticamente jogou no ralo, jogou no lixo, a chance de jogar a Libertadores no ano que vem via Brasileirão. E agora, é foco total na Copa do Brasil. Tem que vencer o Atlético Mineiro de 2x0 aí, lá em São Januário. Tem que vencer, nem que seja nos pênaltis, mas tem que vencer para estar na final da Copa do Brasil. E além do mais, ganhar uma boa quantia, no mínimo aí, um pouco mais de 30 milhões de reais só de estar na final da competição, né. Se for campeão, o Vasco ainda vai arrecadar 73 milhões de reais, cara. Uma grana que seria muito bem-vinda aí, que será muito bem-vinda se o Vasco conquistar esse título. E com certeza, isso seria o principal motivo do Vasco também colocar time misto nesse jogo, utilizar a base aí nesse jogo contra o São Paulo. Porque estamos precisando de dinheiro, precisamos voltar a ganhar títulos relevantes, e o Vasco tem uma chance real aí na sua cara de ser campeão, né. Dostemos para que nada de ruim aconteça, que nenhum jogador sinta algum tipo de lesão, nem que seja uma lesão mínima, mas essa lesão pode custar caro aí a participação de um jogador importante no jogo de sábado, né. Porque vários jogadores têm um pouco de lesão muscular, às vezes o cara ali se machuca, mesmo que ele para por uma semana, mas será o suficiente para tirar ele do jogo contra o Atlético Mineiro, né. Torcemos para que isso não aconteça. Eu não iria utilizar de jeito nenhum o Verrete, o Coutinho, o Paê, o Lucas Piton, o Hugo Moura, todos esses caras, eu deixaria até esses caras no Rio de Janeiro lá, descansando, estando 100% para o jogo contra o Atlético, mas são escolhas do Paiva. Deixem nos comentários aí, o que você espera para esse jogo, na minha opinião, 2x1, Vascão, Deus quiser, e o Vasco vencendo. Mesmo um jogo fora de casa, o Vasco tem 12 anos que não vence o São Paulo, lá em São Paulo, né, fora de casa. A gente sempre consegue boas vitórias contra o São Paulo em São Januário, não, freguesaço nosso quando o Vasco joga em casa. Mas fora de casa, o Vasco precisa voltar a vencer esse adversário, com um adversário muito acessível, na minha opinião. Bom, pessoal, como eu falei, além desse jogo, hoje tivemos uma baita notícia, cara, uma notícia muito importante para o futuro do Vasco, para o ano de 2025. O banco BTG Pactual estaria negociando com o Vasco um financiamento que faria parte do processo de recuperação judicial. O crédito seria no modelo DIP. Esse crédito aí do banco com o nosso clube poderia chegar a 165 milhões de reais. O crédito oferecido pelo banco teria prazo de dois anos e seis meses. Pode vir de suas controladoras ou de fundos que gerem os juros do CDI, mais 11,5% ao ano, com garantias de ações da SAA, o que inclui 20% das ações detidas pela associação do Vasco, o associativo detém essa porcentagem, e outros 39% das ações que fazem parte do litígio societário com acesso a sete partners. Conforme apurou o canal do Pedrosa, a intenção é utilizar grande parte desse valor para fazer um abatimento significativo nas dívidas do clube. Há também o foco de utilizar parte dessa quantia para investir no CT Moacim Barbosa, unindo a base com o profissional e estruturando o Vasco para ter um centro de treinamentos moderno e qualificado já em 2025. Com a alineação fundiciária, o BTG vai aprovar certas matérias no clube, como a eleição presidencial e diretor financeiro. Ainda existe um mecanismo chamado amortização antecipada para garantir o fluxo financeiro ao credor. Caso tenha receita em caixa, o Vasco deve realizar o pagamento a partir de 30 milhões de reais com a venda de atletas ou se conseguir determinados empenhos nas competições, como ficar pelo menos em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, classificação para as oitavas da Copa do Brasil no ano que vem, ou para a fase de grupos da Sul-Americana ou Libertadores. O ponto principal nessa situação é de que, caso esse empréstimo realmente aconteça, o BTG deixará claríssimo que tem sim intenção de comprar a SAF do Vasco e ser o novo investidor no futebol do Vasco. Porque, primeiramente, eles vão investir essa quantia e emprestar essa quantia ao Vasco tendo aí posse de uma porcentagem da SAF do clube. Isso aí vai fazer com que a SAF do Vasco não chegue à falência porque não temos hoje um investidor, né? Após a quebradeira da Sessas Equipartners, o Vasco ficou aí nas mãos da seguradora Cap, que está controlando os bens aí da Sessas Equipartners e eles precisam, juntamente com o Vasco, vender o mais rápido possível o clube. E nada melhor do que ser vendido para um banco e ainda aqui no Brasil, o que seria um acordo muito mais benéfico ao Vasco que daria aí mais oportunidades para o clube negociar de maneira mais direta com o banco que já está situado aqui no Brasil, né? O BTG Pactual vem crescendo de maneira absurda, cara. Aqui na América do Sul vem crescendo de maneira estrondosa e com certeza a gente espera que seja uma parceria de muito sucesso e quem sabe eles adquiram totalmente a porcentagem que foi comprada pela Sessas Equipartners que foi investida pela empresa norte-americana. E assim eles controlando a SAP do Vasco a partir de 2025, né? É muito importante essa notícia porque o ano de 2025 poderia ser muito preocupante se o Vasco não encontrasse um novo investidor na SAP. Caso seja, sim, aprovado esse empréstimo, ao que tudo indica, o BTG, sim, finalizará a compra da SAP do Vasco e esperamos que isso realmente aconteça e o Vasco tenha um time competitivo no ano que vem, que o Vasco esteja na Libertadores também, né, cara? Aí tendo um investidor pesado como é esse banco por trás e o Vasco jogando competições internacionais aqui na América do Sul, com certeza o Vasco tem tudo, sim, para ser um clube muito mais sustentável, um clube mais controlado, né, cara? Com um modelo até certo ponto semelhante ao que está sendo feito lá no Palmeiras, né? Com a Crefisa por trás, né? A Crefisa é um banco, né, cara? Que tomou conta ali, tomou posse do Palmeiras e o Palmeiras se estabeleceu na América do Sul. A gente espera que algo semelhante aconteça no Vasco a partir do ano que vem para que o Vasco tenha uma estrutura melhor, um novo estádio a gente já vai ter, vamos ter, quem sabe, uma estrutura melhor do CT, Moacir Barbosa, esse empréstimo justamente é para melhorias lá do CT e também pagamentos de dívidas. Isso aí já é um primeiro passo para que o Vasco seja um clube de sucesso a partir do ano que vem e que, enfim, a gente tenha um investidor correto, um melhor investidor na SAC do Vasco em 2025. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o BTG Pactual que pode, quem sabe, ser o novo dono da SAC do Vasco a partir do ano que vem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu por ter assistido até o final, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho, muito obrigado, tamo junto, assim que acabar a Vasco e São Paulo vamos trazer aqui no canal o nosso pós-jugo, hein? Tamo junto, tchau,